Levar a ciência à escola e a escola à ciência é a frase que resume de forma mais sucinta o nosso grande objetivo. O desafio deste programa era, assim, numa filosofia complementar do que já se faz, identificar atividades já desenvolvidas com muita qualidade, pondo-as ao serviço de mais pessoas, distribuindo-as de forma mais abrangente. Era preciso identificar para divulgar, valorizar, rentabilizar e descentralizar. A exposição dos incêndios recebeu, desde o início do ano, 19.075 visitantes, na sua grande maioria, crianças e jovens. Um grande obrigado a todas as escolas que receberam e dinamizaram a exposição. Acreditamos que os alunos vão recordar a nossa passagem. Foram 24 escolas visitadas, duas semanas em cada escola, mais de 100 professores das escolas envolvidos, 35.046 visitantes. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. É. Certo? É, não é? É, não é? Depois faz a conta, e depois manda, que na verdade eu pedi aos meninos e eles mandaram mesmo. Portanto, ele vai retomar a sua velocidade, o seu volume original. Ele quer ir para ficar, acho que está muito calor. Na verdade, posso tirar aqui alguns. Portanto, essa foi a razão que eu na grande aula mostrei o azoto, que de facto é para simplificar... Portanto, o azoto era para baixar a temperatura do supercondutor, do material, para ele ter características, comportamentos do supercondutor. Sim, para na verdade estar em estado supercondutor. O peão tem um movimento complicado. Se nós o pusermos a rodar, este não precisa de muita velocidade, ele tem um movimento... Isso é o trino! Não, era o balão que não era de boa qualidade. Todos os cientistas falaram sobre aquilo que os apaixona. Para uma grande audiência entre 200 a 300 alunos, num ambiente de festa na escola. Foram 15 escolas visitadas, 13 cientistas envolvidos, cerca de 3.500 alunos presentes numa aula. 13 perguntas intrigantes que se respondem com ciência e que foram objeto do concurso, foram um estímulo para 15 cientistas, matemáticos, físicos, químicos, biólogos, geólogos, neurocientistas, responderam ao desafio. A todos, quero agradecer publicamente esta colaboração, que seguramente estimulou os nossos concorrentes nas escolas, o objetivo último desta atividade. Foram 13 perguntas, 18 escolas participantes, 101 vídeos de resposta enviados a concurso, 52 equipes diferentes. Mudar a escola, torná-la mais atual, tem que ser uma mudança feita na base do conhecimento. Mudar a escola, quando dizemos mudar a escola, tornar a escola mais atual, tornar a escola mais exigente, tornar a escola mais participativa, tornar os nossos jovens mais interessados na ciência, tem a ver com o conhecimento. Mais feliz. Isso. Só tem muito para mim. Vá. Não se sente molhar. Revitalizada. E agora? E agora falo? Agora falo? Nota, só não nota. Foi um ano longo, com inúmeros desafios todos os dias, em que tudo, literalmente tudo, foi sendo construído. E percorremos, de facto, o país. Participaram 56 escolas diferentes. Envolvemos 58 mil crianças e jovens pelo país. Obrigada aos cientistas que participaram. Obrigada a todos, sem exceção, que trabalharam para que isto pudesse acontecer. Mas, sobretudo, obrigada às escolas. Os nossos alunos merecem o que de melhor consigamos dar-lhes. Consciência. Muito obrigada. 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 Obrigado.